Bom dia vai pra escola Bom dia pra você Maçãzinha pra você Muito obrigado Essa maçã é muito feia Gostão professor A minha é mais gostosa Muito obrigado Ô rapaz, quem trouxe essa maçãs e eu? Criança silêncio Criança silêncio Criança não tem nada Lágrima o senhor Por favor Criança silêncio Vocês não sentem vergonha De agirem assim feito os animais Volta pros seus lugares Ah, vai voltar pra sua mãe Popis Já pra fora Já pra fora Fora Eu também sei Eu só não passei Porque eu não sabia Fora Vai voltar pra sua mãe Que... Eu vou dizer uma coisa Muito claramente Eu não quero mais Nenhum Escândalo dentro Desta sala de aula Eu vim trazer a minha sobrinha Por favor Se comporte Obrigado Dona Crutilde Olha crianças Chegou nossa aluna nova Diga para a turma Como se chama Vandinha Mas essa menina está pálida Está doente Na vida do que eu tenho cor Calado Como devo me calar Já disse pra se calar Oi, mamônica Mande a ordem Faz uma reza aí pra o teu povo G, N, Q, T, P e P, T a mais Não deixa a vida dessa menina mais colorida, né? O que tem nesta caixa? É um presente para mim? Bom palpite Muito obrigado Vamos ver o que é Tchau Tchau